Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, velho E quem shippa, mano, o Boruto e a Sarada, deixa o like, quero ver quem shippa os dois, velho Quero ver quantas mil pessoas shippam o Boruto e a Sarada E, mano, quem tá gostando da série, mano, por favor, deixa o like pra série continuar, galera Hoje eu tô bastante doente, velho, mas eu consegui gravar pra vocês os vídeos, mano Então, velho, doeu pra caramba, mas, mano, eu consegui, tá ligado? Eu tô fazendo isso mais por vocês, velho, pra vocês não ficarem sem vídeo Porque eu sei que tem gente que, mano, fica o dia inteiro esperando pra ver o Boruto de noite, né, velho E, bom, galerinha, muita gente tava falando que o Boruto não vai ter o modo Kurama no anime Cara, isso é inventado por mim, tá ligado? Mas eu acho, eu e meus amigos que gravam, ainda assistindo Naruto várias vezes Acho que sim, porque ele vai ter o chakra do Naruto também, tá ligado? Então é por isso que ele tem uma pequena porcentagem da raposa dentro dele, tá ligado? Mas é uma teoria só, tá ligado? Pode ser verdade, pode não ser Mas, mano, eu espero que vocês curtam e apoiem, entendeu? Morou, galera? Então, fiquem com o vídeo Valeu, falou e tchau Ai, finalmente cheguei em casa depois daquelas missões, meu Deus do céu Ai, ainda bem que minha mãe não sabe que eu quase morri Ai, se ela soubesse, eu nem sei o que ela ia falar, meu Deus do céu Tá, até vou chegar em casa, eu nem vou falar nada com ela Porque ela vai perguntar onde que eu tava todos esses dias Eu não quero que ela fique falando na minha cabeça, não Eu tô muito cansado Ai, amanhã eu falo com ela Acho que ela não vai me ver, não Na sala não tá Na cozinha também não Ai, não me viu, não me viu Boruto, volta aqui agora Ai, meu Deus do céu Como é que você tá, filho? Eu tô bem, mãe, por quê? Boruto? Que foi, mãe? Eu tô bem, eu tô muito bem Uhul, tô na minha melhor forma Boruto Que foi, mamãe? Você acha que eu não sei, que você quase morreu? Eu quase morri, mãe? Um shinobi como eu Filho do Hokage Você acha que eu... Boruto, eu já sei de tudo Você não ia me contar, né? De novo Você tá de castigo Não, não, mãe Ah, mãe, não Tá de castigo, Boruto Não, 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 sem castigo, mãe Você não vai mais em missão Não, não, não Mãe, você quer tirar a minha vida de mim também? Sim, vai pro seu quarto Não, 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 mãe Eu tenho que ir em missão, mãe Mãe, mãe, mãe Que foi? Eu tenho que ir em missão ainda, mãe Não, Boruto Você ia mentir pra mim E você não ia me contar Não, mãe Mas, ah, é muito chato Você falar pra sua mãe Que você quase morreu Boruto Que foi? Você tem que me contar as coisas Ai, mãe Mas tem que te contar Que eu quase morri Se eu tivesse morrido Exatamente E se você tivesse morrido? Ai, pra que O Tio Sasuke falou pra minha mãe Que ele falou que... Ele falou que não ia falar Olha a sua reação Mas eu sou tua mãe Eu tenho que saber Ai, tá bom Eu vou ficar no meu quarto Então, de castigo Ai, que droga Sem missão Ai, que droga E agora? O que eu vou fazer? Ai, o Tio Sasuke ferrou comigo Ai, só pra que eu quase morri Mãe Eu posso ir em missão? Boruto O que eu falei? Ai, tá bom Tô voltando pro meu quarto Ai, o que eu vou fazer? Eu tenho que convencer a minha mãe Que eu tenho que ir em missão ninja Ai, calma, calma Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que eu posso falar pra ela Vamos lá Já sei, já sei, já sei Mãe Oi Sabe quando o papai Salvou todo mundo Na guerra ninja? Sei E que ele tinha Um chakra especial Sei Então, mãe Agora Eu tô conseguindo controlar também Então Eu tenho que ir em missão, tá? Tchau, já tá indo Não Você não vai, Boruto E eu sei disso E seu pai também sabe O quê? Eu e seu pai sabemos disso O papai sabe que eu consegui Me transformar pela primeira vez No modo Kurama? Sim E o que ele falou? Ele ficou feliz Ai, mas não Nem se compara Ao chakra que ele tem, né, mamãe? Mas é alguma coisa, né? Boruto Ai, tá Mas, mãe Eu tenho que continuar a minha missão Eu tenho que ir atrás do Kawaka Tenho que destruir o clã do Sotsuki Você sabia que eu matei Um cara do clã do Sotsuki já? Tá, Boruto Você vai deixar? Eu vou Mas você tá de castigo ainda Ah Eu tô sem o quê, então? Você tá sem... Lame Não, não, não Lame não Sem Lame Ah, não, mãe Você tá sem Lame E você vai estudar agora Toda noite Ai, tá bom Mas eu posso continuar a missão? Tá, vai logo, Boruto Ai, meu Deus Ai, não Eu tô sem Lame Não, não, não Ela pode ter tirado meu videogame Meu computador Mas o Lame, não Eu vou comer escondido dela Não quero saber, não Boruto Ai, que foi? Eu disse que não Tá bom Eu tô rindo Ai, meu Deus Eu vou encontrar a charada Vai Acho que ela também vai ficar meio brava comigo Por não ter consultado pra ela Que eu quase morri também Ai, que eu falo com ela Ai, eu não posso comer Lame agora Boruto 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 Ai, agora a charada Agora Ela não vai brinhar comigo, né? Ai Ai, que que... Ai, Boruto Eu não acredito Eu não acredito que você não me falou Ai, meu Deus Ai, eu tô muito brava Boruto Meu Deus, calma Por que você tá me batendo? Eu tô muito brava Por que você tá me batendo? Porque você não me contou Ai, calma Charada O que você tá fazendo na vila? Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu tô muito brava Por que? Que que eu fiz? Ai, meu Deus Tá todo mundo brigando comigo hoje Meu Deus Ajuda pra agar Ai, por que? Contei o que? Que você quase morreu Como que todo mundo tá sabendo Que eu quase morri? Eu tenho pai, né, Boruto? Ai, não Ah Assim Mas, ai Eu não preciso contar isso pra todo mundo Isso não é uma coisa de se orgulhar Precisa assim, Boruto Não é pra se orgulhar Já pensou? Ai, imagina se você... Ai, meu Deus Imagina se você... Vamos fazer uma coisa de casal Ai, meu Deus Eu tô... Não, não, não Uma coisa de casal? Por que? É Vai que você morre Vamos fazer uma coisa de casal antes Ai, tá Eu ia falar pra gente comer lá, mãe Mas eu não posso comer lá, mãe Por que não? Ai, minha mãe me brigou comigo Eu tô de castigo Eu não posso comer lá, mãe, mais Bem feito Ai, tá Mas eu vou com você Mas eu não vou comer Ela não disse que eu não podia ir Tá bom Você não vai comer Se você comer Eu vou te dar um tapa Charada Você sabia que eu derrotei Uma pessoa do clã O Tchotsuki? É sério? Sim Eu derrotei sozinho Na verdade Seu pai ajudou também Mas eu derrotei Ai, meu pai deve ter feito tudo Ai, meu Deus Você não pergunta pro seu pai Ai, eu não posso comer lá, mãe Eu vou comer Não vai não Eu vou comer o seu Não Ah Eu comi já Ah Ah, eu tô ficando bravo Eu tô ficando tão bravo Quando eu tô bravo com o seu pai Ai, meu seu pai Eu tô com muita raiva dele Por que eu falei pra ele não contar pra ninguém Esses negócios? Ele contou pra todo mundo Mas ele precisava Oi Ai, falhando nele Não, Tchotsuki Eu tô bravo com você Tchau Por que? Você contou pra todo mundo da vila Que eu quase morri Agora tá todo mundo bravo comigo Bravo com você? Não era pra estar orgulhoso de você? Ah, Charada Tá me batendo Charada Charada Ele não me contou Você que teve que me contar Charada Para Você viu, Tchotsuki Ela me bateu A minha mãe me proibiu de comer Ela nem todo mundo tá me julgando Eu falei pra você não contar, Tchotsuki Ah, mas eu tive que contar Eles tinham que saber O Naruto tinha que saber Sua mãe tinha que saber também Por que que eles tinham que saber? Ela só fica quietinha, Tchotsuki Ai, tá, 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 tá Agora todo mundo sabe Que o Boruto Aquela criança que quebrou A estátua do Hokage Agora estão vendo como Verdadeiro herói Tá vendo, Boruto? Eles estão me vendo Como herói? Que derrotou alguém do Tchotsuki Eles estão me vendo como herói agora? Sim E você é Charada? É sério E o que mais, Tchotsuki? É, agora eu acho que Acredito que você vai conseguir derrotar Todo mal E salvar o mundo ninja Mentira que eles estão Meu Deus, sério, Tchotsuki? Sim, Boruto Você tava bravo mesmo comigo? Eu tava Porque você contou pra todo mundo Eu pedi pra não contar Eu contei Porque eu pensei que você ia ficar feliz Ai, mas a Charada tava me batendo Mas sério que eles estão me vendo Como herói? Ai, mas eu tenho que ficar mais forte, Tchotsuki Eu tenho que ficar cada vez mais forte E a gente tem que ver aquele negócio Da vila da areia, Tchotsuki O que meu pai falou? Sim Ai, ele falou que tá investigando também É muito estranho Todos sumirem do nada De uma hora pra outra Ai, aqui é o cara Tá, então vamos pra aquela missão também Tchotsuki Deixar o pessoal da vila da areia Vamos, vamos Tchau, Sarada Eu vou pra outra missão Tchau, Boruto Tchau, Sarada Tchau, filha Tchau, tchau, Sarada Eu não vou morrer, tá bom? Tá, me promete Tá, eu prometo Boruto Fica esperto Você viu como ela é? Você viu como ela é, Tchotsuki? Ai, Sarada Tchau Parece que eu sou a mãe, hein? Por que que toda vez que ela me vê Ela me solta o catum, Tchotsuki? Ela tem esse temperamento É uma otirra, mas o pensamento da sua mãe Não, a sua mãe não A Sakura Ai, eu tenho medo dela Ai, meu Deus do céu Tá, mas vamos investigar Por que que é vila da areia? Tá sem ninguém Vamos lá Vamos lá, então Ai, vamos